Agora eu vou ensinar a vocês a fazer uma begônia azul. Dê um Google e você vai ver, ela é linda, ok? Pra fazer a begônia eu preciso de um cortador de begônia, marcador, celpinho ou rolinho para abrir a pasta, arame número 26, eu tô usando dois pedaços de arame número 26, fita floral verde e pasta azul. A maior dificuldade que as pessoas têm é de passar a fita floral quando uma folha faz uma voltinha assim pra dentro. Então o que eu vou fazer? O truque aqui é o seguinte, eu vou usar dois arames, vou colocar o arame aqui dentro do meu marcador e vou virar, ó. Tá vendo? Vou virar o meu arame. Então a partir dessa dobrinha aqui, ó, para baixo, eu vou colocar a minha fita, tá? Então eu estico pra liberar a cola. E existem duas formas pra fazer isso aqui. Eu posso colocar um pouco de pasta nessa parte aqui, tá? Um pouco de pasta aqui, ou eu posso simplesmente inserir isso aqui na minha rampa. Então eu vou fazer as duas formas pra vocês aprenderem. Bom, pra fazer a folha eu preciso de uma pasta azul, então eu vou trabalhar minha pasta. Fazer uma cenoura bem longa, pressiono e empurro, pressiono e puxo pra fazer a minha rampa, tá? Uma coisa super importante. A flor, ela é nesse sentido. Pra que a minha rampa fique voltada para baixo, eu tenho que cortar ao contrário, eu tenho que cortar nessa posição. Pega o meu arame, que já tá encapadinho, e eu vou inserir nesta posição. Pode inserir ele tortinho, que dá certinho, gente. Olha aqui, ó, tá? Pra que fique um acabamento perfeito. Eu viro a minha pétala. Vocês vão ver que, ó, o acabamento fica perfeito. Então, pra eu dar um movimento nessa folha, eu preciso de pequenos pedaços de papel, papel toalha, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu dou uma dobradinha na minha begônia, coloco um pedaço de papel e coloco aqui, ó. Eu pego outro pedacinho. Eu deixo descansar antes de aplicar o pó. Agora, eu vou ensinar pra vocês a segunda forma de colocar o arame sem inserir na rampa. Vamos lá? Bom, aqui eu tenho o arame 26 e 28. Eu vou pegar o arame, vou pressionar ele aqui no molde, tá? Ó. E já vou passar a fita. Por que que eu vou passar a fita? Porque eu passando a fita agora é muito mais fácil. Pra quem não tem muita prática, vai ser mais fácil e vai dar um acabamento perfeito na sua fita. Esse pedacinho aqui é onde eu vou passar um pedacinho de pasta. Depois que eu passei a pasta, eu volto pra lá, coloco meu arame nessa posição e deixo ele aqui. É a mesma coisa da outra. Pra que a rampa fique ao contrário, eu tenho que cortar nessa posição, ok? Porque não importa que ali tá faltando um pedacinho, a becônia não é assim totalmente certinha. Então, ela tá nessa posição. Agora, eu vou passar aqui um pinguinho de água aqui, bem pouquinho. e vou colocar minha folha aqui e vou pressionar. Olha, eu tava muito ruim aqui, tá? Isso é uma maneira fácil de quem não tá habituado a colocar na rampa e como o arame é torto, talvez fique mais fácil. Então, isso aqui é a forma mais fácil de vocês fazerem. Pra eu dar um movimento na minha pétala, eu vou pegar pequenos pedaços de papel e vou colocando embaixo dela. E aí, é o movimento que você escolher. Antes de eu pintar, minha pétala tem que estar totalmente seca, ok? Pra pintar essa folha de azul, a pasta tem que ser azul escura e o borante em pó eu uso duas cores. Um azul bem escuro e esse aqui que é um iluminador azul. Vou mostrar pra vocês como é que ele fica, ó. É muito interessante isso porque é uma coisa furta cor, tá? E quando eu misturo os dois, ele dá o azul exato, assim, perfeito, igual o da Begônia azul mesmo, tá bom? Eu já tenho aqui uma mistura. lembrando que ela é furta cor apenas na parte da frente, nas costas não. Olha aqui, ó, a diferença entre uma e a outra. então está aqui a minha Begônia azul. E aí